Fala galera, Slack Jeff aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje, esse vídeo é bem interessante para os iniciantes que estão iniciando no Slackware Eles tem bastante dúvida nessa questão de como atualizar o Slackware, qual é o primeiro passo a ser feito Então o primeiro passo que a gente precisa fazer é entrar como root Eu vou entrar como root aqui e também precisamos editar um arquivo que fica localizado lá em A gente precisa selecionar um espelho, o melhor é até o mais próximo a sua localidade para ser mais rápido Então eu vou usar aqui, pode ser com VIN, VIN, barra ETC, Slack e PKG, Mirrors Entrei aqui, a gente percebe que tem algumas informações aqui Temos também como pôr ali com o próprio Slack e PKG um diretório local Um DVD local também, um drive de DVD ou CD Então a gente pode especificar isso também, aqui nesse arquivo Mirrors Esse cara aqui é bem interessante, que é usemirrors.slackware.com Basicamente ele funciona o seguinte Se você pegar e tirar ele aqui, deixar ele sem o comentário, ele vai ser selecionado E acontece o seguinte, o próprio espelho aqui vai ver qual a melhor latência Que fica próximo a sua localidade, o melhor espelho, ele vai ver a melhor latência E vai selecionar aquele cara automaticamente Então pode usar esse aqui se você deseja Eu prefiro sempre usar um que é de fora, que é o OSSO OSL Ele está mais aqui embaixo Olha só, essa primeira parte aqui, o primeiro que vem como Austrália e tal Esses primeiros mirrors ou espelhos, eles são do Slackware Stable Não é a versão corrente, é a versão stable Então a gente pode selecionar Inclusive tem o Brasil aqui, tem o FTP e o HTTP Não aconselho o FTP E com o HTTP também, sem o SSL, o HTPS ali Ele não é tão seguro assim, mas eu prefiro ir no HTTP Tem o Brasil, caso você deseja Então é só pegar e retirar ali o cifrão A hashtag, a tralha da frente, o jogo da velha É só retirar Se você deseja tirar fora esse mirro Porra, eu não quero mais esse, quero usar um outro É só botar de volta ali o jogo da velha na frente Eu vou pegar um aqui dos Estados Unidos Que é o OSSO OSL Eu gosto dele, ele tem uma latência boa Ele deve estar aqui para baixo Vamos dar uma olhada aqui, tirar meu mouse Portugal, Sabia Então vamos ver o que a gente acha Aqui, Units, não Vamos para baixo Units States, tá? Esse aqui é o melhor, eu considero o melhor espelho Aí vai ver de acordo com a sua necessidade Aqui, tem esse aqui O OSSO SL, tá? É só retirar a tralha da frente E está tudo certo, já está selecionado Aqui com o VIN é só dar o ESC Para sair do modo Do modo aqui, para entrar no modo Para entrar com comandos, né? Vou dar dois pontos WQ Que é para salvar e sair Ele salvou e saiu, tá? Ok, já está pronto, né? O primeiro passo a se fazer aqui agora É de rodar um Slack PKG, tá? Ele é um utilitário que facilita a sua vida Para a atualização do Slack Então, se você quer estudar um pouquinho mais sobre ele Dá uma olhada aí no Slack PKG Ele não é um gerenciador de alto nível, tá? Ele basicamente só faz atualizações do sistema E só isso, né? Ele não resolve dependências Como é de se esperar aqui no Slack Então, Slack PKG UPDATE GPG E por quê? A gente vai atualizar a nossa chave É o primeiro passo a ser feito aqui Geverson, eu tenho que fazer isso sempre? Não É o primeiro passo que você deve fazer Após a instalação do Slack Então, Slack PKG UPDATE GPG Para atualizar essa chave A chave GPG Aqui já está o meu sistema tudo certo Mas eu vou atualizar igual, tá? Ele vai atualizar aqui a chave Slack or Linux Projects GPG Key Foi adicionado Já foi atualizado ali Foi adicionado e tal Então, é interessante sempre a gente rodar Esse primeiro comando Pós-instalação do Slack Agora sim, a gente vai rodar um Slack PKG UPDATE Então, Slack PKG UPDATE Ele vai atualizar lá os espelhos Pegar os arquivos lá Lá do repositório Trazer para a máquina local Fazer todos esses esquemas Essas configurações, tá? Esse processo não demora muito É um processo rápido Ele está falando Aqui, como eu falei Aqui a minha máquina já está instalada certinho Já faz um tempo Então, ele está falando aqui Não tem update aqui no arquivo change log Desejo continuar mesmo assim Fazer o download desses arquivos Ele já existe aqui na máquina e tal Ou seja, não tem atualização Mas se fosse o primeiro procedimento Que eu estivesse fazendo Ele ia rodar, tocar normalmente Ele ia tocar Aqui eu não quero fazer porque não tem por que eu baixar esses arquivos Se eu já tenho na minha máquina Não houve update, né? Então eu vou dar um N aqui Eu posso dar um Enter Que vai dar o não como selecionado, tá? Após esse passo Você dá um Slack PKG UPDATE Lembrando que esta mensagem aqui Ela apareceu porque Eu não estou em pós-instalação do Slack Só estou mostrando como você vai fazer, tá? Após isso Eu vou rodar um Slack PKG Posso rodar, né? Um PGRATE Traço alto, tá? Ele vai atualizar todos os pacotes, né? Aqui não vai ter nada Eu vou rodar, mas não vai ter nada Creio eu Deixa eu ver Deixa eu ver Vai ter um café Vai ser com a namorada Vai fazer alguma coisa Se a internet for lenta Vai demorar um pouco, tá? Esse é um dos procedimentos para atualizar todo A parte do sistema Todos os pacotes que foram atualizados Lembrando que o Slack foi lançado em 2016 A versão 14.2 Então tem bastante coisa para atualizar, né? De 2016 para hoje Que é 2018, né? Então tem bastante coisa Então vai demorar um pouco, né? Se tiver o KDE instalado na máquina Vai demorar mais ainda Porque é mais pacotes que tem atualizado Aqui eu vou dar um aceitar Pensar que eu não uso o Mozilla Mas eu vou dar um aceitar Então vamos perceber o seguinte O Slack PKG é muito simples de ser utilizado Porque ele é feito em Shell, né? Então ele está rodando aqui Eu acho que é o WGET Coisas simples assim, cara Qualquer pessoa consegue editar E alterar ao seu favor, tá? Aqui vai demorar um pouco mesmo Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, né? Porque eu estou voltando a essência Eu não estou mais editando meus vídeos Para voltar a essência e ficar um vídeo só, né? Vamos dar uma pausa aqui E eu já retorno Beleza, ó Está em 98% Já baixou o pacote, né? Porque o Slack PKG tem uma opção Que é para baixar o pacote primeiro Para depois atualizar, né? Então ele baixa todos os pacotes primeiros Para depois fazer a atualização Isso tem uma lógica Isso tem uma lógica Porque, por exemplo Vamos supor que você não tem internet boa em casa Você não tem Então você vai em um café E bota para atualizar o sistema no seu notebook Sei lá E aí ele vai baixar os pacotes E você pode atualizar quando quiser Os pacotes já foram baixados para o sistema Então tem toda uma lógica Que ia ser seguido Aqui está Ele já fez o upgrade ali, né? Do pacote Mozilla Firefox, ó Ele já fez o upgrade para mim Está removendo algumas coisas Do pacotes anteriores, né? Do pacote Da versão anterior do Mozilla Aqui no caso Você vai ver muita coisa Porque É como eu falei A primeira atualização é enorme É gigante, tá? Então vai demorar um pouco Porque ele está deletando Arquivos, né? Estão localizados em diversos localidades Está verificando aqui o pacote Vou deixar assim Para ficar natural, né? Para ficar legal Não vou editar nada Beleza Feito ali Já imprimiu o Slack Desk para mim Que é a descrição do pacote Quase lá Beleza Terminou, tá? Então Essa é a parte principal Que você deve fazer, tá? Slack PKG Update GPG Para atualizar a chave Slack PKG Update Para atualizar Os mirrors Puxar Arquivos Lá do Do espelho E tal Tudo certinho Do repositório E depois Slack PKG Upgrade Out Primeiro momento Isso, tá? Eu vou passar aqui Um macete Para você Caso você não goste Ficar atualizando O sistema Como eu E sim Somente Os pets De segurança Que é o SecureFix Se a gente Entrar aqui No site Oficial Do Slack Provavelmente Eu não vou aparecer Aqui Não apareci Porque Minha câmera Não fica Junto Eu estou No InterSWM Então não vai Junto Olha só Slackware.com Deixa eu entrar Aqui no site Oficial Do Slackware Quero mostrar Uma coisa Para vocês Que é o ChangeLog ChangeLogs Aqui Basicamente Aqui é a lista Do que for alterado Ou não Tem o Current Aqui Eu vou pegar Aqui a versão Stable Porque eu estou No Stable Vou pegar Aqui a 64 bits Arquitetura Stable Aqui no ChangeLog Eu aconselho Você sempre Dar uma olhada Quando você Não quer atualizar Nada E somente Os pets De segurança Vai ter aqui Então cada linha Aqui Que são Delimitadas Por esses traços Aqui Com mais E tracinhos Cada um É um pacote Então Aqui foi atualizado Esse pacote Aqui Que foi o Cur E ele foi Um SecureFix Um pet De segurança Perceba que Alguns não Alguns não tem Pet de segurança Só foi atualizado O pacote E tal E alguns São pets De segurança Então se você Deseja atualizar Somente os pets De segurança Que eu acho Bem viável Fazer isso Eu uso Da seguinte maneira Então Slack PKG Upgrade Patches Olha só Vamos ver se vai ter Algum pet Para atualizar Acho que não Não tem Porque eu tinha dado Um upgrade Antes Se não tinha aparecido Beleza Então quando eu uso Slack PKG Upgrade Pets Eu vou atualizar Somente Os pets De segurança Aquele SecureFix Parece lá É a parte de segurança Do pacote Para fazer a atualização Eu não costumo Usar Slack PKG Upgrade Out Só quando O primeiro momento Que eu instalo Slack O mesmo eu uso Depois é só No upgrade Pets Só para atualizar Os pets Segurança Eu não tenho Muita coisa Que eu faço No sistema Aqui Eu uso Só alguns pacotes Então para mim Atualizando somente A parte De segurança Os pets De segurança Para mim Está ótimo Então você pode Rodar Este cara Aqui também Então ficaria assim Primeiro momento Primeira instalação Slack PKG Update Update É GPG Após isso Slack PKG Update Que é para atualizar A parte do Mirror Aqui ele vai atualizar A chave A assinatura Tudo certinho O arquivo GPG Aqui ele vai atualizar O espelho Trazer os arquivos Para a máquina local Tudo certinho Depois disso Slack PKG Upgrade Out Traço Out Aí está bom Ah install new Jefferson Que é o Slack PKG Install new Eu aconselho mais Na parte do current Aqui no stable Não precisa usar A opção install new Então esses três caras Estão mais que bons Aí após fazer Essa pós-instalação Você pode usar Somente o Slack PKG Update E Slack PKG Upgrade Traço alto Caso queira somente O SecureFix Que é a parte Dos pets Segurança Ficaria Slack PKG Update E Slack PKG Upgrade Pets Esses dois comandos Aqui Ou é Esses dois comandos Aqui Ou esses dois Aqui Tá Excelente Tá galera Mais uma coisa Que eu queria passar Para vocês Eu recebo uma porrada De e-mail Uma enxurrada De gente pedindo A seu Jefferson Faz um script Em shell Ou ensina A fazer a parte Do Slack PKG Ele atualizar o sistema Automaticamente Ou seja Sem o usuário ver E eu acho isso Uma grande burrada E por que? Você não está vendo O que está sendo atualizado Como você vai querer Botar isso automático Isso é errado fazer Se você quer algo automático Vai lá para o Windows Que ele faz Atualizações automáticas Ele esconde coisa de você Então não faça isso Não faça isso Não é nem só para o Slack É para qualquer distribuição Não faça scripts Não bota no Chrome Você tem que ver O que está sendo atualizado Vai que tem coisa Que você não queira Que atualize E acaba dando Downgrade No pacote Alguma coisa assim Então o que você faz Se não bota automático Você sempre faz manual Cara você vai perder Dois minutos do seu tempo Não precisa rodar Um comando por vez Roda dois comandos aqui Update.v Loe comercial Slack PKG Upgrade Packs Por exemplo Ou traço alto Não sei como você vai Querer fazer Roda assim Numa paulada só Ele faz os dois Entendeu? Então você vai ver O que foi trocado ou não Aconselho também Ler A parte do Change Log Para não poder Não quebrar o sistema Porque pode ter Pacotes aí Que você Como eu falei Você não queira trocar Tipo o kernel Alguma coisa assim Você pode botar no Blacklist É claro Mas vamos supor que Enfim Você não botou lá No Blacklist Você esqueceu Então é interessante Sempre dar uma olhada No patch No Change Log Leia a cada dois dias O Change Log Não é Como posso dizer Não é fazendo A manutenção aqui Não é feita Diariamente Depende Vai depender Vai variar Enfim Mas normalmente É a cada dois Três dias Que tem atualização Às vezes demora Até mais dias Como você pode ver Dia 24 Ele foi fazer uma atualização Num pacote Só dia 29 Então esse tempo É bem lento Bem lentão mesmo No Slack No Accord em si O desenvolvimento é um pouco Mais lento No Current Até mais rápido Mas Então é bom você dar uma olhada É isso que eu quis dizer Então dá uma olhada A cada dois dias Toma um cafezinho Lendo ali o Change Log Pra ver se foi alguma coisa alterada O que foi alterado Sempre mostra também A parte do link Aqui Deixa eu ver se algo Ela tem aqui Aqui Do Cur Não Esse aqui é Ah não Esse aqui do Do Thunderbeard Ele foi atualizado Aqui ó O Thunderbeard Ele não é um Securefix Aqui Mas ele tem Aqui o link Do Release Então você consegue ver Depende Quando é Securefix Ele mostra Tá vendo Tem aqui também O que foi alterado Qual era a brecha E tal De segurança Que eles atualizaram Do patch Então você pode Dar uma olhada No link Pra ver O que aconteceu Então é bem interessante Você fazer isso Não se esqueça Você adquirindo O meu curso De programação Em Shell Script Básico Até dia 24 de dezembro Você está concorrendo A este livro De Shell Tá Concorrendo aí Vou fazer um sorteio Dia 24 de dezembro De 2018 Desse ano E vai pra Um dos alunos Que adquirir Até dia 24 de dezembro Ou os alunos Que já estão Nesse curso Vão estar concorrendo A esse livro aqui O meu livro Que eu adquiri Lá do Do Big Bruno E do Tales Um livro bem legal Pra quem está iniciando É um cumprimento Ao meu curso Com certeza Beleza? Então não se esqueça Link aí na descrição E curta esse vídeo aí também Não se esquece Abração a todo mundo E fui!